Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre a membrana aminocorial ou aminocório. Essa membrana surge a partir do terceiro mês de gestação e é resultado da união do epitélio amniótico mais a membrana externa ex-epitélio, denominada mesoderma ex-embrionário folheto interno, com a parte externa do embrião, o denominado córeo, formado pelo sincício trofoblasto, cito trofoblasto e a outra parte do mesoderma ex-embrionário, o chamado folheto externo. Esse processo de formação da membrana aminocorial depende basicamente de um crescimento embrionário que assim vai eliminar o espaço entre os dois tipos de mesoderma ex-embrionários, o espaço denominado celoma ex-embrionário. Bem, tenho aqui então um embrião após a etapa de dobramento. Podemos ver aqui então a parte externa do embrião, que seria o córeo, o mesoderma ex-embrionário folheto externo, que faz parte, é a parte mais interna desse córeo, o celoma ex-embrionário está indicado aqui, e essa é a parte mais interna, formada pelo mesoderma ex-embrionário folheto interno e o epitélio amniótico. Essa parte aqui nós chamamos de esplanquinopleura externo-embrionário. Então pode ser visto no interior dessa esplanquinopleura a presença do embrião aqui em corte. Então temos aqui o ectoderma em branco, o mesoderma intraembrionário, o sistema nervoso em desenvolvimento aqui, chamado neuroectoderma. Aqui em verde nós temos a notocorda e esse é o tubo digestório, resultado do dobramento. Nessa primeira vista aqui nós temos o teto do tubo, que é o chamado endoderma intraembrionário. Aqui a área cardiogênica, abaixo dela aqui, o resquício do saco vitelino definitivo, que vai desaparecer, e aqui o alantoide, que está vindo junto aqui com a região do pedículo embrionário. Bem, quando comparamos esse embrião com esse daqui, podemos ver que ocorre um desaparecimento do celoma ex-embrionário e uma junção da esplanquinopleura ex-embrionária, formada pelo epitélio amniótico e mesoderma ex-embrionário folheto interno, com a parte externa do embrião, o córeo, formado pelo mesoderma ex-embrionário folheto externo, cito e cincício trofoblasto. Quando o embrião faz isso, desaparecendo com o celoma ex-embrionário e juntando os dois mesodermas, ele obtém mais espaço para o seu desenvolvimento. Esse espaço, então, vai acabar dando como resultado a formação da membrana amniocorial, formada por essa junção que eu acabei de escrever para vocês. Isso vai acontecer a partir do terceiro mês de gestação e, a partir desse momento, o embrião está ocupando todos os espaços disponíveis para, no futuro, poder crescer junto com o útero. Então, a partir desse momento, nós começamos a observar um crescimento da barriguinha da grávida, pois o bebê, no seu interior, já ocupou todos os espaços do útero e, a partir de agora, com o seu crescimento, que é bastante expressivo, o útero vai ter que acompanhar esse crescimento. E você vai ter o surgimento da barriguinha e um deslocamento dos órgãos internos para acomodar o embrião em gestação e, posteriormente, o feto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!